Porque é assim, é muito fácil, é muito fácil ter orgulho nas coisas que são boas. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, isso é fácil. Ei, o Cristiano Ronaldo... O Cristiano Ronaldo é uma cena... O gajo é tão bom, mas tão bom, que ele para nós, portugueses, ele já passou o patamar do futebol. Ele já está, como é que eu te explicar? Já está na parte da teoria do pensamento e da filosofia. E na reflexão. Vocês sabem agora quando aconteceu aquela história da alegada violação? A alegada, toda a gente ouviu. Porque ele foi acusado de violação anal. Eu não estou a inventar nada, isso foi verdade. Toda a gente sabe o que é que aconteceu, não é? E ele estava... Deixa eu ver se está... Quem nunca... Só que ele é rico. E então descobriu-se que ele pagou 300 mil à americana para ela ficar calada. 300 mil. E foi neste momento que todos nós, portugueses, todos, parámos. Nem que fosse só um meio segundo para pensar. Será que eu levava no cu do Ronaldo... Por 300 mil a... Toda a gente pensou. E se não pensar, eu estou a pensar agora. A malta que está aí a fazer as contas. A malta... Malta, eu não sou diferente de vocês. Eu também fiz as contas. E cheguei a uma conclusão. Caralho, estou-me a cagar. Eu levava no cu do Ronaldo. Eu estou-me a cagar. Eu estou-me a cagar. É o Ronaldo. É o Ronaldo. Será que é isso que merece comer o meu cu? É o Ronaldo. Erais os cinco champions. Cinco ligas dos campeões. Deu-nos o campeonato da Europa, uma liga das nações. Eu digo... O Ronaldo está num nível... Na minha opinião, ele devia poder comer o cu de quem ele quisesse. O Ronaldo chegava à padaria. Boa tarde. Quero três croissants. Quero cinco pães. E quero comer o seu cu. E a pessoa só dizia. Muito bem. É para comer aqui ou para levar? É o Ronaldo. E outra coisa. Será que isto é gay? Não, não, não. Pensem numa maneira. Já viram umas gajas que ele come? Com aquela piroca. A Irina. Caralho. A Georgina. A Merce. No bom tempo. Só aquela... Vamos ser sinceras. Aquela piroca. Aquela é tratada só com pito gormiano, meus amigos. Aquilo é só... É só sumo de pito gormiano, meus amigos. Aquela merda até deve brilhar, caralho. O Ronaldo chegasse aqui e sacava da piroca. Aquela até brilha. A pessoa... Não olhes de frente. Não olhes de frente. Eu só precisava de uma anestesia epidural, daquelas das grávidas, que eu nunca disse que tinha que sentir. E de um iPad para estar a ver Netflix. Era o que eu precisava. Estava ali e tal, não sei o quê. Ele chegava e ia... Boa tarde, Sr. Ronaldo. Tudo bem? Tudo bem? É lá atrás. Hoje em dia... Estava ali abrir um narcos. Passava um bocado e eu ouvia lá atrás. Siii! Agora pronto. Está cá atrás. O Então, muito obrigado! Obrigado, Timoray!